Isto é mais de uma prova concreta que Venâncio Monlan é o presidente escolhido pelo povo moçambicano. Veja só a coragem da população. Está a enfrentar um rio que podem se afogar, que podem ser comidos por crocodilos, que podem ser comidos por hipopótamos e tudo para quê? Porque a polícia está a impedir deste todo povo de ir a Maputo, marchar pacificamente a favor do candidato escolhido pelo povo para liderar. O presidente escolhido, Venâncio Monlan, o presidente que todo o país quer o ver a governar. Não aqueles que roubaram o voto, aqueles que dizem ser os 70%. Os 70% que não se vê. O que você tem a comentar disso? Comente aí e subscreva para mais. Este canal apoia o Venâncio Monlan.